O Slash é o guitarrista clássico do Guns N' Roses, e isso você já sabe, mas sabia que a carreira dele vai muito além do Guns N' Roses? Recentemente ele lançou o seu quarto álbum de sua carreira solo, e esse disco é bom demais! E ele já nos presenteou com um destaque, a música The River Is Rising. Além desse lançamento, o nosso Guitar Hero montou diversos projetos e todos foram bem executados, tendo maior destaque a banda Velvet Revolver. Então, confira agora em mais detalhes a sua carreira fora do Guns N' Roses, logo mais depois da vinheta. Salve, salve galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Trazendo hoje as bandas que o guitarrista do Guns N' Roses Slash gravou e participou, após a sua saída do Guns N' Roses. Ele deixa o Guns N' Roses em meados de 1994 e forma uma nova banda, levando ele mais dois integrantes do Guns N' Roses, o Gilby Clark e o Matt Soron na batera. O projeto se chama Slashes, Snake Pit e o primeiro álbum de estúdio é o It's Five, On Clock, Somewhere, de 1995. Nesse projeto foram lançados dois álbuns, o primeiro, 1995, e o segundo só no ano de 2000, Witch Life 20. E aqui temos uma mistureba de sons e estilos, terra de rock, blues, salt rock, stoner rock, eu particularmente acho bem diferente e até mesmo um pouco estranho. Para os vocais, Eric Doverin, o Gilby Clark e o Slash nas guitarras, o Mike Ness, o baixo e o Matt Soron na batera. E o Dizzy Reed também fez os teclados. Então podemos dizer que uma parte do pessoal ali do Guns N' Roses fez parte desse projeto, desse disco de estreia, né? Que coisa! Enquanto isso, o Guns N' Roses, todo mundo sabe a novela que aconteceu, né? Para o segundo álbum de 2000, Rod Jackson foi o vocalista e a banda foi inteiramente reformulada, mudaram todos os integrantes. E tanto o primeiro quanto o segundo disco não teve aquele sucesso esperado, tanto que a banda acabou sendo desativada. O próximo projeto e a próxima tentativa de Slash foi com o Velvet Revolver. Aí sim, tínhamos um supergrupo. Podemos dizer que o Velvet Revolver era a continuação do Guns N' Roses com o Slash, porque só faltava o Exo Rose ali. Aí sim, com o Velvet Revolver, o Slash e companhia volta a ativa com um grande disco. Estamos falando do álbum Contra Band. No álbum Contra Band, canções como Set Me Free Shooter Fell to Paces Dict Light Twink Foram os destaques. Ah, um detalhe. O vocal é o mesmo vocal do Stone Temple Pilots. Kotwi Lend foi o vocalista dos dois álbuns do Velvet Revolver. E a formação seguia com Slash, Duff McKenney nos baixos, Matt Sorum na batera e na segunda guitarra tivemos o Dave Constineer. Sem sombra de dúvida, esse disco de estreia é um grande trabalho. Uma pena que a banda não repetiu o mesmo feito no segundo disco, Libertade, de 2007. Esse sim deixou muito a desejar. Não teve aquele destaque todo. E a banda seguiu com a mesma formação. Vale destacar canções como The Last Thing E Get to the Door E She Bullets Quick Machines E uma curiosidade sobre o Velvet Revolver. Inicialmente seria com o vocalista Mike Kenneds, Tualt Brigitte, que atualmente é o vocalista dos trabalhos solos de Slash, porém ele recusou o convite. Em 2012, Slash dá início a sua carreira solo. Sua banda de apoio ao vivo é o Slash, Miles Kenned The Conspiration. E em 2012 é lançado o primeiro trabalho, o Apocalypse Love. Nesse trabalho, o Slash convidou diversas pessoas para participar desse disco. Até o Ozzy participou do trabalho. Ficou bem interessante esse disco. O disco até que rendeu. Bons números, bons shows, boas turnês. Claro, nada comparado ali ao Gans. Mas o Slash conseguiu voltar aos palcos com uma carreira solo bem interessante. E com o Miles Kenned como vocalista oficial. Em 2014, a banda lançou o álbum World of Fire. E em 2018, Live It The Dream. Carreira do Slash é curtinha, mas pelo menos ele produziu. E sempre tentou trazer em seus projetos outros ex-integrantes do Guns N' Roses. O Slash sempre esteve na ativa, porém todo mundo sabe o que aconteceu. Após sofrer um divórcio e perder praticamente tudo que tinha em termos financeiros. Em 2016, ele fez as pazes com o Axl Rose. E acabou voltando definitivamente para o Guns N' Roses. E quando o Guns N' Roses não está em turnê, não está na ativa. Ele segue ali com a sua carreira solo. Que é muito bacana, consistente. O Miles Kennedy se encaixa perfeitamente. E teria sido bacana se ele tivesse sido sim vocal. O Velvet Revolver, eu acho que ele teria dado certo. E eu pergunto para vocês, qual o melhor trabalho? Qual o melhor projeto do Slash? Qual dessas três bandas que descomentamos aqui, vocês mais gostam? Se inscreva no canal, ative o sininho. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Até a próxima com mais um Descomentando. Aqui no canal Vlog Rock. Com vídeos todas as quintas às 19 horas. Obrigado, valeu, até mais.